O presidente da CCJ, deputado Mauro de Nadal, avocou a relatoria do projeto que começa a tramitar na comissão. A matéria é resultado de um estudo técnico de quatro meses, coordenado pelo vice-presidente da Casa, deputado Romildo Titon. O projeto, que propõe alterações ao código aprovado pela Assembleia em 2009, foi apresentado aos deputados pelo relator, que já definiu os prazos para a apresentação de emendas e para a elaboração do relatório final. Nós fixamos um calendário até para que possamos, primeiramente, permitir que todos os deputados da Casa possam tomar conhecimento da matéria, apresentar emendas, se assim entenderem necessárias, no momento oportuno, que é aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós daremos até o dia 28 o prazo para estas emendas, todos os deputados serão comunicados deste calendário, já com a ideia de apresentar o relatório no dia 4 de setembro. Entre as principais alterações no Código Ambiental catarinense estão a mudança no conceito de pequena propriedade, os limites das áreas de preservação permanente próximas a rios, a não obrigatoriedade de averbação de reserva legal e a responsabilidade dos municípios em estabelecer regras para as APPs em áreas urbanas já consolidadas. Seguindo a proposta do Código Ambiental de preservar o meio ambiente sem prejudicar a produção, a CCJ também aprovou, na manhã desta terça-feira, um outro projeto de lei, de autoria do deputado Dirceu Dresch. A matéria cria a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e da economia popular solidária. Para nós é muito importante esse projeto que estabelece 30% da compra de alimentos nas escolas municipais, seja da agricultura familiar, que é um projeto de 2009 federal. Além disso, nós temos o programa de aquisição de alimentos, que é um outro programa que o governo federal compra produtos para os estoques reguladores e para programas sociais nacionais, como, por exemplo, o programa Bolsa Família e tal. Por isso que o projeto, para nós, ele fortalece esse setor, já que Santa Catarina tem um setor da agricultura, uma forte perspectiva de desenvolvimento e de desenvolvimento local, principalmente nos nossos pequenos e médios municípios.